Boa noite Milito, boa noite Vitor, Breno Galante do Hoje Tem Galo. Milito, o Vitor acabou de falar sobre o Fausto Vera, que tem a sua aprovação. Eu queria que você falasse para o torcedor do Atlético as principais características desse jogador que trabalhou com você, que você conhece e como ele poderia encaixar no seu time. E para o Vitor, o contrato do Pedrinho se encerra no final do mês. Já está definido que ele não fica no Atlético ou existe uma possibilidade de uma renovação desse empréstimo? Eu, como falou Vitor, conozco a Fausto Vera, o dirigí na Argentina, no Argentino Junior. Fausto Vera é um jogador que pode jogar em qualquer clube do mundo, qualquer. É um jogador que conozco muito bem, jogador que me identifico por sua maneira de jogar, por sua maneira de pensar, por sua maneira de competir, por sua grande mentalidade que tem. Agora, não sei se vendrá ou não, chegará ou não chegará. Sim, chega. Ser um jogador mais é um jogador importante. Agora, as negociações são negociações e eu não posso falar. Quando com Vitor falamos de possibilidades, não há uma só, há muitas. Fausto Vera é uma delas. Agora, a mim me gosta, a Vitor lhe gosta, a qualquer que ve futebol, Fausto Vera gosta. Mas depois há uma negociação. Se pode, não se pode. Eu aí não entro. Eu armo a alineação, o treinamento, a preparação do jogo. Tudo o demais, conversamos tudo com Vitor. Nunca vai chegar um jogador ao galo que Vitor não o vea necessário e que eu não o vea necessário. Sempre estamos de acordo. Quando estamos de acordo, vendrá. Se a Vitor lhe gosta, um jogador, e a mim, mais ou menos, esse jogador não vendrá. A mim me gosta um jogador, mas a Vitor, mais ou menos, esse jogador não vendrá. Para que ele chegue um jogador, não importa o nome, temos que estar de acordo. Vitor, eu, trabalhamos em equipe e respeitamos a função de cada um. Vitor me deixa trabalhar com muita confiança, porque sinto sua confiança, e eu deixo de trabalhar a Vitor também dando-lhe toda a minha confiança, porque eu acho que pode fazer as coisas muito bem. Agora, depois, é como um partido de futebol. Uno quer ganhar, mas a vezes ganha e a vezes não pode ganhar. Com isso de as negociações, é parecido. Uno desea ter X jogador, e a vezes a negociação é possível, e a vezes não é possível. Agora, eu tenho a certeza de que tanto Vitor como o clube, haram o máximo de esforço possível do clube. Posível. E coincido com Vitor de que o importante não é a quantidade de jogadores, mas a qualidade. Eu sempre prefiro qualidade. Traer um jogador por traer, não. Que é um jogador de qualidade, que Vitor esteja de acordo, eu esteja de acordo, e que encaje nos términos econômicos. Que é uma parte muito importante, onde eu falo de o futbolístico, somente. Com Vitor. E Vitor fala de o futbolístico e do econômico, junto aos dueños da SAF, que são os que manejam o presupuesto. Assim funcionamos, assim queremos funcionar, porque consideramos que o trabalho em equipe de todas as áreas tem que ir na mesma direção. E isso vamos fazer, com muitas responsabilidades, com muitas responsabilidades. Bom, em relação ao Pedrinho, é um atleta que a gente gosta muito, inclusive o Gabi gosta muito do seu futebol, a gente sabe o que ele pode render. É um atleta chegando em fim de contrato, no qual o Atlético já pagou por dois empréstimos, já teve um investimento alto, para que pudesse contar com ele aqui. Fez sua renovação de contrato com o Shakhtar. O clube no qual ele pertence, tem a intenção que ele volte, mas é fato que o Pedrinho está feliz aqui. recém nasceu seu segundo filho. Gosta do clube, gosta do elenco, gosta do dia a dia. E talvez a única possibilidade dele continuar aqui seria tentarmos estender um contrato até o final do ano, mas sem pagar por um novo empréstimo. Talvez todo o investimento que pudéssemos fazer nesse tipo de movimento foi feito. não é tão provável, mas é uma tentativa. Caso isso aconteça, seria essa possibilidade. Mas hoje, diante dos fatos que eu citei, de uma renovação, da intenção do Shakhtar, do retorno dele, e do investimento que já foi feito para tê-lo aqui, realmente torna essa permanência não impossível, mas pouco provável. Vamos ver o que pode acontecer nesses próximos dias. E aí